Turma, tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudade, não vi a hora de encontrar vocês. E eu sei que vocês também estavam pela aula de arte, né? Pois é, vamos começar? Ah, antes de tudo, eu não estou de pijama. Eu estou com uma camisa xadrez. E vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Hoje o nosso tema vai ser um caipira no cinema. Vamos falar sobre um ator cineasta que imortalizou a figura do caipira nas telinhas. Era um grande ator. E por ele ficou conhecido o famoso Jeca Tatu de Monteiro Lobato. É ele, Amácio Mazzaroffi. Vamos conhecer um pouquinho? O personagem caipira usava alças curtas, paletó, camisas, xadrez e botinhas. E para aumentar a veracidade do filme que ele fazia, ele vendeu sua casa em São Paulo, onde nasceu, e comprou uma fazenda no interior de São Paulo. Fundando assim, um estúdio chamado Pan Filmes. E aí, eu trouxe para vocês alguém muito especial para contar um caos. Vamos lá? Boa tarde, turma. Vim aqui contar um caos para vocês, que a professora Grazi pediu. É um caos lá da minha terra. Semana passada, essa passada era 7 de setembro, estava eu na cozinha, tomando apim com mel, cozinhando um cadinho de carne para comer com macarrona de galinha assada. Quase caí de susto quando ouviu um barulho vindo do forno. Parecia um tiro, tiro para lá, tiro para cá. A receita me dupou, me dupi pouca de dentro da galinha e botei a galinha para assar. O forno esquentou e misturou o fio foda da galinha e ele explodiu. Nossa senhora, eu quase caí de dentro da pia. Fiquei branco que nem leite, leite, leite. Foi um trem doido demais, só. Quase caí de dentro da pia. Fiquei sem saber quando eu vim, quando eu vou, para onde vim, para onde vou. Não sei nem onde estava. Você vê que loucura é essa que aconteceu comigo. Mas, graças a Deus, ninguém se machucou. Um beijo para o seito. Mas até o próximo caos. Gostaram? Entenderam o que é um caos? Um caos é uma história simples com fatos podendo ser verídicos ou não. mas contada de um jeito totalmente engraçado. E para a nossa primeira atividade, é isso que vocês vão fazer agora. No diário, vocês vão escrever uma história, podendo ser ela verdade ou mentira. Pode até ser de pescador, que é tudo mentira que eles falam, né? Então, escrevam e daqui a pouco a gente volta. E não foi só o Mazzaropi que mortalizou a figura do Capira. Um artista muito famoso, chamado Almeida Júnior, também retratou a vida desses anônimos personagens da vida real. Assim como essa pintura, que também é um caipira, picando o fumo. Esse é o nome da obra. Como o violeiro, que também era um caipira, uma pessoa simples, tocando seu violão, uma senhora apreciando a cantoria. E essa será a nossa segunda atividade. Com tanta criatividade, vocês irão fazer uma releitura desta obra. O que é uma releitura? É a criação de algo novo. Vocês irão montar o personagem do jeito de vocês. Peçam para o papai, para a mamãe, ajudar vocês na caracterização e depois tirar uma foto bem legal. Vou mandar um exemplo para vocês aí. Ok? Os artistas também retratavam O Homem da Roça. E um deles é o quadrinista Maurício de Souza, que retratou o nosso tão fofinho Chico Bento, que morava na Vila Abobrinha. E aí, nós vamos aprender para a nossa terceira atividade, fazer uma casa de dobradura. E para isso, iremos precisar de um pedaço de papel. Pode ser qualquer cor. Eu peguei o preto para vocês poderem visualizar direito. Esse papel preto, vocês irão dobrar ao meio, pontinho com pontinho. E ele vai virar um retângulo. Esse retângulo também vocês vão fazer uma dobra ao meio, passando bem o dedinho para formar um vinco. E desse vinco, formou-se um quadrado. Abriu novamente. E onde tem o vinco do meio, vai pegar a ponta e levar a dobra até o final. Fazendo a mesma coisa com a outra parte. Abriu. Fez um quadrado, uma janela, Nós vamos fazer o telhado. Com todo o cuidado, iremos abrir o lado direito, amassar a pontinha de cima e o telhado já ficou pronto. E do outro lado, a mesma coisa. Abriu com cuidado, amassou, apertou e formamos a nossa casa. essa casa vocês irão pegar, colar no diário de vocês e completar o desenho formando uma paisagem muito linda e colorida. Depois que terminar, mandar para a professora aqui junto com as atividades anteriores. E assim, finalizamos a nossa aula de antes. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.